O Brasil e o México fecharam um novo acordo para importação de automóveis. Os dois países acertaram cotas de exportação e a isenção de tarifas para veículos leves. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo e tem outras informações. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Madeleine. O Brasil pediu a revisão no acordo automotivo depois que as vendas de carros do México para cá aumentaram e poderiam prejudicar a indústria automotiva brasileira. A medida passa a vigorar a partir do dia 19 de março. Durante três anos, as exportações entre os dois países ficam limitadas a cotas. No acordo foram estipulados os limites para a isenção das tarifas de importação dos veículos leves. Outro ponto revisado é o índice de nacionalização das peças. Ou seja, Brasil e México se comprometeram a aumentar o conteúdo regional nos carros exportados. Nesse primeiro ano de acordo, essa elevação vai ser de 30% para 35%. Mas a ideia, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é até 2016 chegar a 45% de conteúdo regional. O ministro Fernando Pimentel concedeu uma entrevista coletiva hoje à tarde e falou da importância da medida para o mercado brasileiro. O mercado mudou. Hoje o mercado brasileiro é mais exigente, é mais qualificado. Ele tem muito mais espaço para carros de luxo do que tinha no momento em que foi feito o acordo. Então, essa regra que nós colocamos pode ser que induza investimentos no Brasil, investimentos para carros de maior valor. Mas volto a dizer que esse não é objeto, não é tema do que nós tratamos. Nós estamos preocupados apenas com essa questão do equilíbrio das nossas relações comerciais com o México. Se esse outro resultado for alcançado, ainda que de forma indireta pelo acordo, é um benefício adicional, digamos assim. O que é isso? Obrigado.